O que é isso? Não há mais, desculpas, não tem ninguém perder Quando olhar pro trás, não te não me der É hora de recomeçar O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tentar se vencer e encontrar jamais Fiz a saudade e me deixe afalhar Deixar o tempo, tentar te abandar Te ligar de madrugada sem saber o que dizer Esperando ouvir sua voz e você nem me atender Bem além do que você Que mal no lugar, não vai tentar me entender Porque eu não fui nada pra você Eu deveria te deixar em paz Eu já não sei mais Se você me der sem ter você Eu já queria te esquecer Mas quanto mais eu tento, mais eu lembro Não sei viver sem ter você Não sei viver sem ter você Do caralho, vamos aí todo mundo É difícil de aceitar Recomentar o sério Voltar e caminhar Pensar em que ninguém se ama Já não se conta com você E a conta sozinho Sou da sua perda Chegou a hora que eu comecei Acreditar Acreditar Pode ser Pode ser Agora assim Ela aceita crescer Crescer Te feliz Te deixar para depois A cada dia que eu morrer Espero que você morra Após se eu ligar de madrugada Sem saber o que dizer Esperando ouvir sua voz E você nem me atender Nem alguém nos tradizer Que não vai voltar Que não vai voltar Que não vai tentar me entender Eu não fui nada pra você Eu deveria te deixar em paz Não sei viver sem ter você Eu só queria te esquecer Não sei viver sem ter você Não sei viver sem ter você Eu só queria te deixar em paz Não sei viver sem ter você Preciso aprender Preciso aprender A viver Pra esquecer Pra esquecer Pra te esquecer Pra te esquecer Pra te esquecer De tudo aquilo eu não tinha nada Mas você não tá correta Foi assim que começou Não tinha essa gente no céu Não tinha nada que faria Esquecer aquele dia A resposta não me importa mais Eu não sou perdedor Dias e meses pensando em você Procurando entender Dias e meses pensando em você O que eu sinto por você Tentando entender, tentando entender O que eu sinto por você Tentando entender, tentando entender O que eu sinto por você De tudo aquilo eu não tinha nada O que eu sinto por você Tentando entender, tentando entender, tentando entender Tentando entender, tentando entender O que eu sinto por você Tentando entender, tentando entender O que eu sinto por você Tentando entender, tentando entender O que eu sinto por você GO! Valeu!